Senhores, nesse módulo a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do gerenciamento diário e como operá-lo de maneira mais curta, mais simples, trazendo para vocês um pouquinho do conceito e da sua aplicação. E eu começo aqui mostrando para vocês nesse slide que está aqui ou até mesmo do seu material que já deve estar impresso ou do lado. Ele diz o seguinte, gerenciamento diário vem fechar uma lacuna existente. Lembra lá da figura mais uma vez que eu falei para vocês, a pirâmide muitas vezes invertida, quando eu só tenho planejamento estratégico ou roxim canri dentro da ótica do Lean e esse roxim muitas vezes não consegue trazer para a gente, na realidade todo roxim parte desse princípio de que você vai desdobrar. Mas muitas vezes na organização o planejamento estratégico, traduzindo aí, ele não é pensado no ato de seu desdobramento. A gente conversou sobre isso nos últimos módulos. Aqui ele está dizendo que o gerenciamento diário é justamente a ferramenta ou instrumento que me permite fechar essa lacuna. Esse ato que existe entre o planejamento estratégico e a informação que as bases deveriam receber é onde justamente o gerenciamento diário ele acaba preenchendo. É a ferramenta que vai nos possibilitar fazer essa conexão. Então, o gerenciamento diário vem então fechar essa lacuna existente entre o planejamento, desdobramento e a sua execução. O que ele diz mais para a gente? Ele traz uma figura, que é a do Lean, a Casa do Lean, onde ele vai mostrar para a gente inicialmente que existe um propósito, que é aquela lógica do norte verdadeiro que a gente traz para a gente. Existem dois grandes pilares, um que é a da melhoria de processos e o outro que é o desenvolvimento das suas capacidades. Capacidades essas que podem trazer ou fundamentar as melhorias implementadas. E que no final das contas existe uma base onde a gente pensa ou traz na realidade o pensamento, a mentalidade e os pressupostos básicos dessa filosofia. E então começa a se realizar alguns tipos de questionamento, né? Como é que realizamos e melhoramos o nosso trabalho? De que maneira a gente desenvolve capacidades para alcançar os resultados? Lembra que eu falei para vocês que essa estrutura, ela é construída com um objetivo maior? Eu não faço gerenciamento diário porque é uma moda. Eu faço gerenciamento diário porque eu quero resolver problemas que me impedem de alcançar aquele resultado lá do presidente. Gente, ora, para que eu resolvo esse problema de forma eficaz, eu preciso ter bases organizadas. Esse é um princípio fundamental, inclusive, do Lean. Se você quer começar a promover melhorias, você precisa estabelecer ou buscar o que a gente chama de estabilidade básica. Essa estabilidade básica só vem na medida em que você organiza processos, estrutura processos de maneira a criar uma confiabilidade de entrega naquilo que você faz. E aí, com base nisso, a gente vai começando a reduzir, né? Vamos dizer assim, o nível do mar. O iceberg começa, então, a apresentar-se de maneira mais clara, que são os nossos problemas. E esses problemas precisam ser traduzidos, né? Em busca por resoluções. Essa busca por resolução, ela acontece quando a sua equipe está pronta para fazer frente a esses problemas. Senão, ela vai ter medo de resolver problemas. Ela vai tentar encobrir. Tá, André, mas está muito filosófico isso. De que maneira que eu enxergo essa condição acontecendo? Lembra muitas vezes o porquê que a gente precisa produzir para manter sempre os seus estoques muito cheios? Na tentativa de dizer o seguinte, olha, se o cliente chegar hoje, aqui na porta, eu preciso ter produto para entregar. Então, a minha fábrica não pode ter um estoque vazio. A minha fábrica precisa rodar para colocar os estoques lá, todos sempre muito bem abarrotadosinhos. Porque se o cliente bater na porta, eu preciso naturalmente... Ah, não, André. Lá na minha empresa? Na minha empresa não tem isso, não. Na minha empresa a gente trabalha até com os estoques menores, tá? Perfeito. Provavelmente, dependendo do segmento em que você atue, não haja tanta necessidade, por diversos motivos. Mas, em outras situações, essa é uma prática empresarial muito presente. Ou porque eu não confio no meu processo, não o suficiente para quando o pedido ele entra, eu passo, então, a operar a minha fábrica, a minha organização, porque ela não consegue performar ao ponto de entregar dentro daquilo que eu prometo. Então, eu preciso ter estoques para proteger o meu comercial, eu preciso ter estoques porque eu preciso promover a proteção da minha operação e, com base nisso, eu começo a imobilizar muito capital e deixar a empresa nem sempre em bons lençóis. Então, essa figura traduz para a gente algumas necessidades que, dentro da ótica do gerenciamento diário, facilita a nossa percepção dos porquês de realizar ele, tá bom? Então, eu preciso ter isso aqui, eu preciso ter isso aqui, tá bom?